Olha só quietinho que isso é um assalto, tá? Eu estou te assaltando e eu quero que você passe o celular. Passo o celular. Passo o celular! Tô passando a menor credibilidade assaltando os outros, né? Primeiro que você quer aquela astrofobia. Você tem uma arma, né? Eu tô com o celularzinho da Barbie. Olá! Mas calma que eu não tô te assaltando não, tá? Não estou te assaltando porque eu quero que você assista o vídeo. E se você tiver sem celular, como é que tu vai assistir o vídeo? Né? Então eu não vou te roubar. Tá salvo. Não vou te assaltar hoje. Hoje não. Não vou te assaltar nunca porque eu não sou assaltante. Eu gostei de mim assim, olha só. Tô um pouco Lady Gaga. Lady Gaga. Meu Deus, eu tô preso. Gente, isso aqui é muito difícil de tirar. Sério, eu tô preso. Pelo amor de Deus, tire isso na minha cabeça. Ai, Jesus, tira isso! E hoje a gente vai assistir as piores fotos de assaltantes que foram presos. Os looks não estavam muito legais. Aquela fotinho, sabe? Que várias celebridades têm. Lindsay Lohan tem. Justin Bieber tem. Inclusive, esse cabelinho está maravilhoso. Ele tá bem feliz, como a gente pode observar. Antes da gente começar o vídeo, gente, eu vou trazer uma indicação muito legal pra vocês. Bom, pra você que está começando aí no YouTube, que quer criar um canal e não sabe como editar, eu vou apresentar o aplicativo Vui. Que é um aplicativo de edição de vídeo. Se você tá começando aí, isso é muito importante porque é fácil. Você pode editar no celular. Então só tem agentes facilitadores aí pra você. Aqui do lado a gente tem a opção de moldura, que pode ser assim inteira, pode ser virada, quadradinha se você quiser. Aqui o tempo de duração do vídeo. Eu vou colocar 180 segundos. E aqui a gente importa o vídeo que a gente quiser. Ou então pode gravar do próprio aplicativo. Eu botei o vídeo no mudo, tá? Porque aqui você tem a opção de botar no mudo, deixar com som, ou então agregar uma música. Aqui você pode fazer tudo, gente. E aqui em cima temos as opções dos filtros. Olha que legal. Tem várias opções. Gente, adorei. Esse tá bem macabro. Ai, esse aqui também tá bem legal. Então aqui temos as opções de brilho, contraste. Você pode mudar o contraste. Saturação. Tem temperatura também. Nessa opção aqui dos três quadradinhos lá em cima, você tem a opção de deixar no mudo, que é onde eu deixei. Você pode inserir uma legenda se você quiser. Colocar mais um, botar o vídeo e traz pra frente. Gente, é sério. São muitas opções. Aqui na carinha tá a parte mais legal, gente. Que é a colocação de adesivos. Localização, hora, data, qualquer coisa. Ou seja, o aplicativo Vui permite que você insira músicas, passe vários filtros, gente. Passe informação, legenda, tudo. É um aplicativo muito completo de vídeo. E você pode baixar o link aqui que vai estar na descrição pra vocês fazerem download do aplicativo Vui. Lembrando que o aplicativo é pra Android e iOS e você pode compartilhar os vídeos diretamente nas suas redes sociais. Tem coisa mais maravilhosa. Muito fácil, gente. Vai lá, fez o vídeo, posta nas redes sociais. Ideal pra você que quer começar um canal, hein? Então começa com o Vui. Aproveitando esse job maravilhoso do Vui, eu fui pro vídeo. Beijo! Então hoje estamos aqui, eu e você, você e eu. E você, você e eu. Será que isso é um sinal pra gente se beijar? Mentira. Não. Tá, não vamos nos beijar agora. Só que você pode estar se perguntando, né? Jean do céu, você não tem medo de mexer com essas pessoas perigosas que podem vir atrás de você e arrancar o seu órgão e vender no mercado negro? Sim, eu tenho bastante medo. Por isso eu só peguei fotos de presidiários do estrangeiro. Tá faltando a coragem de pegar de preso do Brasil, né? Primeiro que aqui a cadeia não funciona muito bem, né? Hoje em dia uma pessoa é presa, daqui a dois dias ela já sai, né? Porque vai que um deles resolve sair e me dar bala na raba, né? Eu vi seu vídeo, vou avaliar você. Por isso eu decidi pegar de meliante do estrangeiro, tá? Pessoas que são assaltantes, assassinos, psicopatas do estrangeiro, porque aqui a gente sabe que a possibilidade de ser assassinado é menor. Claro, eles podem viajar, pegar um avião e me matar? Podem. Gente, e agora? Eles podem. Então, fiz um desista desse vídeo agora. Beijo, galera. Foi muito legal. Tenho coragem. Sou uma pessoa cora... Termina você. É corajosa, tá? Eu adoro fazer essas coisas meio professor didático, sabe? Tipo, coração, corajosa. É a pessoa completa. Não? Não, você não quer brincar. Tudo bem. Olha, meu amor, tudo bem? Olha o dentinho, gente. Parece o Ronaldinho Gaúcho. Depois de ser atropelado por um caminhão de lixo tóxico. Gente, gente. Um olhar um pouco não sei o que está acontecendo aqui. Alguém me explica essa mulher, gente? Que eu não estou entendendo. Ela está tentando coçar o nariz. Ela está sentindo um odor não muito agradável. Eu não estou entendendo. Ela está bem bolada. Você vê que a felicidade está passando em alguns quarteirões dela. Mas também que eu estou feliz. Eu estou sendo preso. Eu, peixinha, fui preso. Socorro! Jesus! Mas eu acho que eu seria um pouco esse homem. Porque eu acho que linguinha sempre salva, gente. Se sua cara está estranhando o dia, faz uma careta. Pronto, está ótimo. No caso dele, não ficou legal, tá? Eu acho que nem a língua salvou. Mori, volta e faz de novo a sua foto de presídio. Crê em Deus, Pai! Meu Deus! Não. Eu não consigo mais olhar para essa foto. Eu não consigo manter contato visual com essa mulher. Se a Samara do chamado fosse uma pessoa de verdade, não fosse um personagem, eu diria que essa aqui é a reencarnação de Samara. Que eu consigo imaginar essa mulher saindo do poço. Inclusive, até o cabelinho dela está um pouco molhado. Vai bispoço. Gente do céu, está caindo um pedaço do nariz dele. É isso mesmo, produção? Ele não tem um pedaço do nariz, o topo foi arrancado. Olha essa orelha. Gente, parece que a orelha está deslocada da cabeça. Nossa, está de parabéns, meu filho. Bem estragado mesmo. A maquiagem ficou óbvio. Essa orelha está tortíssima. Esse cidadão, eu imagino, tendo um canal no YouTube. Vocês não imaginam que é o perfil de pessoa que tem canal no YouTube? Foi fazer uma trollagem. Vou trollar meu vizinho. Vou tacar fogo no corpo dele. Ele terminou preso, né? Fui fazer uma pequena trollagem e dei meu assassinato. Aí terminou na cadeia. Esse aqui está forçando estar triste. Eu estou muito triste, cara. Eu estou realmente muito... Sério, eu estou muito triste. Você não estava triste, meu anjo, tá? A gente sabe que você estava cagando. Não cagando, literalmente. Você estava cagando pelo fato de ser preso. Temos uma noiva presidiária? Sim, temos. Inclusive, a gente poderia começar a criar teorias pelas quais as pessoas foram presas. Eu acho que essa mulher... Ela foi presa porque ela... Descobriu uma traição do marido e resolveu se vingar no momento da cerimônia, envenenando ele com o vinho do casamento. Fui criativo. Quero usar meu vestido de noiva hoje. Já que não tenho marido, vou assaltar o mercado. Uma boa ideia. Ah, que simpática! Gente, ela está muito feliz e um pouco psicopata também. Gostei. Mentira, estou com muito medo dessa forma. Meu Deus do céu. Talvez eu tenha pesadelos com essa senhora. Meu Deus! Felipe Neto foi preso! Felipe, o que você fez, cara? Eu consigo imaginar Felipe Neto na idade mais avantajada. Gente, ele está com o olho bem vermelho, né? Esse aqui puxou as ervas. Ele está com o símbolo 666, está todo na testa. Segura na mão de Deus! Segura na mão de Deus! Ele está com o olho virado. Ele está bem assim, ó. Qual o melhor momento de incorporar o capeta quando você é detido? Porque aí você incorpora o capeta e os policiais falam Pode ir, meu anjo. Não precisa ficar preso aqui não. Pode ir embora. Vocês já viram o Família Adams? Aquele bicho que é só cabelo. Um bichinho que só tem cabelo. Pessoa da Família Adams. Reencarnou numa forma humana. Eu consigo escutar essa mulher grunindo nessa foto. Não tem som. É uma foto. Mas vocês conseguem ouvir o... Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ele está parecendo a Paris. A minha cachorra quando come cocô. Que Paris, às vezes, tem verme e come cocô. Aí ele está igualzinho quando Paris come cocô e vem lamber a nossa cara. Eu nunca deixo, tá gente? Só para constar. Ela está com verme mesmo e ela come um pouco do cocô dela. Mas a gente fala. Querida, não. Hoje não é dia de comer suas fezes. Esse aí tentou lançar a tendência, mas ó. Não rolou, querido. Não rolou. Raspa a metade da cara e acha que está maneiro. Inclusive, tem um potencial de beleza esse homem. Não tem não, gente? Se ele der uma parada nesse cabelo, tirar outra barba, eu acho que sai um homem bonito desse matagal aí, hein? Diga aí. Você concorda? Não, seria horrível, Jean. Então, fala aí embaixo. Aaaaaaah! Essa foto é a personificação de Crianças não usem drogas. Esse aqui está uma viagem muito louca. Um possível pesadelo na minha noite e na sua? Sim, é possível. Ai, olha esse cabelo. Nossa, querido. Catniss Everdeen, Jogos Vorazes, está pedindo passarinho de volta. Meu anjo, você não tem amigos, não tem parentes para dizer que esse cabelo está a coisa mais escrota do universo? Porque eu estou te contando agora. Tudo bem que você já foi preso, já duvidar, já até faleceu. Nem tem mais esse cabelo. Mas vai a dica aí para você que está assistindo nunca fazer isso, tá? Eu sou fã de Jogos Vorazes. Pode fazer um cabelo parecido com o pássaro? Ai, coitado. Então, claramente eu, quando vou à praia e não passo para oitenta... E fico cinco segundos no sol, sai assim. Eu te entendo, meu irmão. Meu irmão bicolor. Que assustador. Olha como o olho dela penetra a sua alma. Se se esforçar mais um pouquinho, teu globo ocular pula para fora. E mais três milhinhas do olho cai para fora a bola. Vai ter que botar para dentro. Muito olho para pouca foto. Se você está assistindo esse vídeo, nunca faça essa sobrancelha. Não faz sobrancelha definitiva que horrível. Aquela sobrancelha feita com negócio de tatuagem, não faz. Inclusive, Mori, dicas de make. Olha esse lápis de boca. Ai, meu Deus do céu. Meu lado blogueirinha já treme. Esse homem não consegue nem morder uma maçã, né? Que está faltando um pouco de dente. Esse aqui, então, nem um alface. O alface não está conseguindo comer. O outro é a maçã, esse aqui é o alface. Achei esse homem com um look um pouco Wolverine. Um Wolverine depois ser espancado e perder todo o dente da frente, né? Mais um pouco Wolverine. Por que você fez essa barba? Olha isso, gente. Ele tatuou Ladies Love It. Mulheres gostam disso. Não. Não. Nossa, esse aqui é onde tinha que ter cabelo. Não tem, né? Nasceu mais aqui atrás. Agora, no topo da cabeça, que é onde deveria ter o cabelo, não está tendo. Vamos tirar um pouquinho do tufo da barba e colar na cabeça. Para poder ver se parece alguma coisa ali, né? Uma plantação capilar. Esse aqui também merece palmas. Gente, fazer a trança dessa não é para qualquer um, tá? Tem blogueira que fica três anos para fazer uma trança. Olha que trança bem acabada. Um Papai Noel de tranças. Isso é humano, gente? Parece uma caipora, um duende, um gnome. Eu imagino esse homem falando. Venham, venham para a floresta. Eu tenho drogas. Quem é que pinta o cabelo e a barba de acaju, gente? Esse tom. Nó, que que é isso, gente? Ela foi presa. Ela está fazendo um book para o Victoria's Secret. Menina, a Victoria's Secret está te perdendo. Para que semelhante? Mulher, essa cara aí dá muita capa de revista, gente. E esse cabelo, ó. Pá! Estou vendo a propaganda de shampoo nesse cabelo. Mulher está perdendo dinheiro. Linda, meu Deus. Linda e perigosa. Tomei um tiro. Esse aqui também, meu Deus do céu. Esse com aquela faz um casal o quê? Brangelina. Brangelina da cadeia. Queria trocar de rosto com esse homem. Vamos fazer uma cirurgia plástica. Existem fotos que a gente consegue sentir o odor pela foto. Eu consigo sentir o cheiro de álcool, uma mistura de vodka com tequila, três cervejas no bafo dessa foto. Para lá, do que para cá. E tal, ó. Eu fiquei um pouco dormindo, um pouco acordado. Essa é igual de um deboche, né? É que é para fazer selfie para o Instagram. Ela não está sendo presa, não. Ela está postando no Insta. Eu quero uma fotinha assim. Ai, meu Deus. Pai, minha avó foi presa. O que que tu fez, mulher? Botou veneno no feijão? Você, qual foto você achou mais bizarra? Estamos avaliando os looks. Tem gente que avalia red carpet e a gente já avalia a prisão. Legal, né? Jean, aonde sua vida chegou? Qual é a minha dica para você? Para você sempre sair de casa arrumado. Porque você não sabe o dia que você vai ser preso, né? Porque é como um casamento. Não acontece tantas vezes assim na sua vida. Vai que um dia você é preso, né? Não sabemos como as coisas podem acontecer. E para não acontecer uma desgraça, você sai fake. Nem esse povo. Sai bonitinho, tá? Passa um reboquinho na cara. Vai pleno. Vai com cabelinho legal. Uma roupa maneira. Que depois você vai se arrepender. Quando tiver foto sua exposta aí, fulaninha é preso. E você tiver o demônio. Você vai falar, hum, bem que o Jean me avisou. Para cometer um crime num dia que eu tivesse melhor. Gente, pelo amor de Deus, é mentira, tá? Não comete crime. Isso não é de Deus. Não é de Jesus. Não cometam crimes, tá? O que aprendemos com o vídeo de hoje, crianças? Não cometam crimes. E não esquece de me seguir no Instagram, que é arroba hojeanluca. Na verdade, tudo é arroba hojeanluca. Mas me segue lá no Instagram, porque tem uma fotinho minha cometendo um delito. Se você adivinhar qual é lá no Instagram, comenta. Essa foto que você está cometendo um delito. Comenta lá. Dá like nesse vídeo, meta de 30 mil likes. Será que a gente consegue bater 30 mil, gente? 30 mil likes. Vamos lá, dá like nesse vídeo pra chegarmos aí 30 mil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder vídeos futuros. Você quer perder os vídeos? Não, né? Muito obrigada se você assistiu até aqui. Um beijo e até semana que vem. Iiiiiiii! Tchá, tchá, tchú tchá, tchú tchá, tchú tchá, tchú tchá. Quero dançar.